Já no domingo foi a vez do xadrez. Em xadristas de várias cidades da região, participaram da oitava e última etapa do Circuito Regional de Xadrez. Silêncio e muita concentração. O xadrez exige que os atletas foquem ao máximo em cada partida. O xadrez é um esporte que não tem contato físico, então todas as idades podem jogar, inclusive um contra o outro. E o xadrez, como os outros sabem, desenvolve a inteligência, ajuda o raciocínio, a disciplina. Já no nível melhor, os livros são em espanhol e em inglês, então ele também ajuda nas línguas. O xadrez só tem benefícios. O Guaxpe Country Club recebeu a oitava etapa classificatória do Circuito Regional de Xadrez. Esse torneio aqui está previsto para cinco rodadas, sendo duas de manhã e três à tarde. Ao todo serão cinco rodadas, sendo que cada partida tem 21 minutos para cada jogador. Todo mundo joga cinco rodadas. É tipo uma pirâmide. Quem tem mais pontos vai jogando com quem tem mais pontos, até chegar na última rodada. A minha primeira partida foi mais fácil do que eu esperava. A menina lá era da mesma escola, só que a gente, a nossa turma, que era dos avançados, que nem os iniciantes chamam a gente, estava mais fácil do que eu esperava. O torneio atraiu cerca de 80 crianças e adultos amantes de xadrez de várias cidades da região. Eu acho bom e o nosso cérebro estimula muito, porque o xadrez precisa pensar muito. É um passatempo divertido, que é muito estratégico. A gente precisa ser muito esperto e ter estratégia para jogar. Eu acho legal porque raciocinicamente também é muito legal. Eu acho legal porque raciocinicamente